E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui, eu com meu pai, para estar mostrando galera a abelha que entrou aqui no nosso hotel aqui que a gente fez para as abelhas solitárias. Isso aí galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tenha um ótimo dia a todos, tá? Eu aqui agora venho trazer um vídeo para vocês, que essa casinha que nós fizemos, né João? Hotel para as abelhinhas solitárias galera. Olha, eu vou mostrar para vocês que aqui entrou uma centris, é uma amarela, é uma linda, linda abelha, linda, linda, linda. Ela é polinizadora das acerolas, né? Das frutas aí, ó. E ela está fazendo aí, ó, a sua casinha. Ela entrou aí, ó, como vocês podem verem aqui galera, ó. Ela fez um buraco mais para dentro ainda, João. Sim galera, a gente já fez esses buracos para elas estarem criando, ela foi e se aprofundou ainda mais o buraco. Galera, para ela aí estar colocando seus ovinhos, onde estará nascendo novas abelhas solitárias para estar fazendo toda a polinização. E assim vai ser no ciclo dela, ela vai entrando nos buracos, colocando os ovinhos, fechando e toda vez mudando de local e colocando o seu ovo. É isso aí, João. Olha aí, ó, ela fez uma arte aí, ó. Ela é artista, hein? Olha que arte que ela fez, linda, de barro aí, ó. Ali, aqui do lado galera, ó, aqui já tem feito já, ó, na parte de cima aqui, ó, já foi feito e fechado, ó. Como você pode ver nesse buraco aí, ó. Olha aqui, vocês podem ver que tem até uma palinha ali, ó, um barro fechado, tá? Ela colocou o ovo, já fechou, vedou e ela está fazendo aqui agora, olha ali, ó. Ela está fazendo aí agora. Ela já colocou no fundo, tá? Porque ela aprofundou muito buraco lá para dentro e agora ela está fazendo a frente. Então ela vai colocar o alimento aí, larval e colocar aí o seu ovo e fechar. E aí a abelhinha nascendo, ela vai sair aí sozinha aí, tá? E ela gostou muito a daqui, eu vi que ela começou a frequentar muito o nosso local aqui. E com grande gratidão que deu certo o nosso hotel, né, para as abelhinhas solitárias. Sim, que ela entrou aí, galera. Ela vai buscando alimento e voltando, buscando e colocando para estar deixando uma reserva de alimento para quando a abelhinha nascer, estar consumindo o alimento aí, crescendo, colocando novos filhotes. É isso aí, João, olha aí, ó. Eu vou ver se eu consigo pegar ela saindo, entrando, tá? Para mostrar direitinho aí o quanto ela é linda, essa abelha. Aqui, nós temos aqui, ó, essa aqui é a abelha das orquídeas. Ela é verde, é o Glossine, né? Ela é o Glossa. E essa daqui é a Centris. A abelha Centris, ela é amarela. Coisa mais linda. Aqui, eu tenho na caixa aqui, ó, ela é verde. Ela está aqui. Deixa eu ver se ela está aqui para me mostrar, João. Abre para mim ver devagarzinho, João. Que ela está fazendo as posturas aqui. Não, essa daqui está fora da caixa. Vocês podem ver que tem a postura. Pega a outra, João. A outra, ela está lá dentro, que eu acabei de ver. Aí, ela saiu agora, galera, ó. A Centris, ela saiu, ó, ó, olha aqui como que ela fez o buraquinho. E aí, ela vai vedando, 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 até fechar completamente. Aí, ó, galera. Aqui, essa é a abelha das orquídeas. Ela é verde, metálica, linda, linda, linda. Olha aí a postura dela. O alimento ali larval. Olha o alimento que ela está colocando ali já. Ela vai colocar o ovo e fechar, né, João? E ela tomou posse aqui dessa caixinha, né? Essa caixinha aqui, ela propolisou toda ela. Então, sempre ela vai ter, vai nascendo e vai uma tomando posse da caixa, né? Da sua casinha aí. Dando abrigo a nossas abelhas solitárias, né? Muito importante também na polinização aí das frutas, dos pés de acerola, das orquídeas, né? E para elas também estarem criando, né? Não estarem sumindo do planeta. É isso aí, João. Então, aí, ó. Bacana um registrinho. Chique. Eu quero pegar ela entrando aqui para vocês verem o tamanho aí dessas centres aqui, tá? Que aqui, galera, ó. Aqui eu fiz esse ninho isca aqui, ó. Para mim capturar mirim, né? Mirimz aqui, que eu tenho, temos bastante mirimz aqui ao redor da nossa casa. Olha aí que entrou uma solitária e vedou. Ela foi entrar bem na minha isca aqui, ó. Elas veem os buracos, elas fazem a casinha e botam seus ovos aí e vedam, ó. Ó, aqui. Só que aqui foi uma abelha solitária um pouco menor, né? Menor. Que o bico dela é para mirimz, ó. Aí foi uma pequena. Ela vedou e eu vou deixar aí até ela nascer aí e tá se locomovendo aí para a natureza, né? Muito bacana. Para vocês verem aí como elas ocupam aí os óculos, os buracos. Às vezes você vê um barrinho desse aí, ó. Em algum buraco da sua casa, em alguma madeira. Você pode ter certeza que é uma abelha solitária, tá? Não mate, não quebre, não faça com que quebre aí o ovinho delas aí, né? É bom, é muito importante a gente saber, né? Para de estar matando elas. Olha a movimentação das buracos, como é que tá, João. Aqui tá chovendo legal. Estão com a tocha, as buracos, galera. Um belha linda aqui, ó. Que nós trouxemos para o meliponário. E ela tá com a tocha, galera. A gente vai tá fazendo aí a transferência dessa buracos para a caixa, né, pai? É, né? Vamos tá transferindo ela essa semana, né? Vamos tá apanhando o vídeo no canal aí. Então acompanha tudo aí. Fica ligado no canal aí. Deixa o seu inscrito com sininho ativado aí. Para quando sair todos os vídeos vocês já estarem correndo e vendo. É isso aí, galera. Olha aí, puxando pólen, néctar, com a tocha aí. Ela tá top demais essa buracos, viu, João? Top demais. Então tá bom, galera. Aí eu vou esperar ela voltar aqui. Que ela deu uma saídinha, né, João? Ela foi dar um passeio e logo ela voltando aqui. Eu vou captar ela para vocês aí verem a linda que ela é. Essa centris. E aí, galera, ó. Olha aí a abelha da orquídea, ó. Ela vai entrar na nossa caixa aí. Olha aí que linda, ó. Ela vai entrar aqui que ela saiu buscar o pólen, ó. Olha a perninha dela. Olha a perna dela. Tá lotadinha de resina, pólen. Olha aí. Ela tá revoando aqui, ó. Pra ela fazer o pouso dela na caixinha nossa aqui. Aqui, ó. Olha ela aí, ó. Ela é rápida, hein. Olha aí. Olha lá, ela entrou. Entrou. Bacana, galera. Só deitar a regada com pólen, só deitar buscando bastante alimentos. Essa é verde metálica, linda, lindona, lindona, hein. Vamos esperar ela vir aqui. A outra agora é amarela. Aí, galera, como que elas ficam no pé de acerola, ó. Difícil de pegar ela aí, ó. Ela é uma abelhinha rápida demais. Ela voa sem parada. Olha aí, pra vocês verem que aqui tem várias, ó. Várias aqui no pé de acerola na frente de nossa casa. Olha ela aí. Ela gosta muito dessa flor, galera. Daí ela já vai em uma flor, pega o pólen e já parte direto pra outra, galera. Elas não perdem tempo. Por isso elas são muito rápidas aí. Dificulta muito a gente conseguir gravar elas. Olha ela aí. Ela tá aí, ela não para. Ela vai, ela bate na flor da acerola, já sai, já bate de novo. Pegar o pólen, já sai. Não tem parada, não. Só pra mostrar pra vocês que ela é polinizadora de frutas aí, ó. Das flores de acerola. Olha que linda que tá. Esse pé de acerola aqui, ó. Olha cada tamanho de acerola. Isso é tudo polinização, galera, ó. Das abelhas, galera, que polinizaram aí. Por causa, graças a elas, nasce o fruto. É, João. Tudo polinização aí, ó. Olha que tamanho de acerola aí, ó. Top, top, João, ó. Tá vendo aí, galera? E graças a polinização das abelhas aí. Então, João, aí, ó, galera, ela retornou aqui, né? Olha aí. Ela, como vocês viram, ela estava no pé de acerola, né, João? Sim, galera, elas estavam lá no pé de acerola, que elas gostam muito. Porque ele fornece, galera, um líquido que ele serve no lugar do néctar para elas, que elas acabam utilizando aí. Bacana, hein, João? Legal. Queria mostrar o corpo dela, galera. É que ela entra, ela é bem... Bem esperta, arisca. Não consegui pegar ela entrando, tá? E aí, João, olha aí, ó. Olha a frente da cara dela, como é que é, ó. Olha aí a cara dela, galera. Ó, galera, e um fato muito interessante dessa abelha, é que ela começa colocando seus ovos no fundo do buraco, onde ela bota as fêmeas, galera. Ela vem lá do fundo, colocando aí as suas fêmeas, os ovinhos das fêmeas. E na entrada, galera, aqui mais próximo, ela coloca os machos. Porque os machos, eles nascem mais rápido, ele não demora tanto para nascer. Daí, enquanto o macho nasce, galera, ele começa a revoar aí e espera até a fêmea nascer. Porque quando a fêmea nascer, ele vai estar fecundando ela, que ela vai estar saindo e encontrando um buraco para estar fazendo esse mesmo processo. Saiu. Que interessante, então, hein, João? Então, como é que... Vamos falar de novo? É, então, são colocados as fêmeas no fundo, né, e os machos aqui na ponta, que os machos nascem primeiro, que as fêmeas, é isso? É, o macho, ele tem menos tempo aí, ele nasce mais rápido, ele não fica tanto tempo dentro aí do seu ninho aí, do seu... Pode ver que aí, ó, que ela, ela deu um... Ela faz um buraco mesmo na madeira. Que interessantíssimo. Bem importante isso aí, viu, João? Bacana. Então, é o vídeo, João, de hoje, tá? Eu vou colocar uma foto dela aí, tá? Vou estar ponhando uma foto dela aí, por inteiro, o corpo dela, para vocês verem como que é aí. Abelha linda, linda, linda. Tá, jóia, galera? Galera, o vídeo é esse, João, bem importante, compartilhando com vocês aí, essa linda abelha, né, abelha solitária. É... Centres, né, João? Chique, chique mesmo. Muito linda, linda. Tá, jóia, galera? Então, galera, esse foi mais um videozinho aí, mostrando essa linda abelha. Eu espero que vocês tenham gostado aí, ajudado vocês. Então, se inscreve no canal, você que não é inscrito. Ative o sininho para você receber todos os vídeos aí que a gente vai estar colocando para vocês. E se não deixou o like, já deixa, aproveita e comenta sobre o que você achou dessa linda abelha. Isso aí, galera. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!